Eita, 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 solta fogo meu parceiro Eu vou falar um negócio pra vocês galera, não fiz live aí ontem né Eu peço desculpa a todo mundo, mas quem me acompanha lá no Instagram e no meu grupo do Telegram O link tá tudo aqui embaixo, vai saber o que aconteceu né galera Há um mês atrás tomei um golpe aí de um golpista e consegui capturar ele, gravei tudo Vou postar lá no meu canal de vlog O link do canal de vlog também tá aqui embaixo, vai sair daqui um mês ou uma semana esse vídeo Eu ainda, vai entrar em processo judicial, então acho que eu não vou postar nada por agora, beleza? Mas ficou muito bom, já vai se inscrevendo que depois vocês vão acompanhar tudo isso Agora cheira que tem que falar de besteira né, com essas coisas aí que aconteceram né E a gente vai falar de Clash Royale, mas lembra galera, segue no grupo do Telegram, link na descrição Eu tava conversando com a galera, vocês vão acompanhar o Bafafá, beleza? Vamo que vamo garoto! Galera então é isso, tamo que tamo naquele pique Agora a gente vai tá jogando aí com o nosso deck, deckudo né Um deck muito top aí de corredor com morteiro E eu tô passando um problema na minha internet que eu já reclamei agora E a gente já sabe aí, pra quem acompanha eu lá na Booyah TV Sabe que eu tô com esse sinal de Wi-Fi maligno aqui que tá me atazanando velho E tá muito complicado porque o sinal aí tem me atrapalhado bastante galera E eu não tenho conseguido driblar esse sinal, olha só, tá com delay do caramba aqui a minha internet E eu tô com esse probleminha aqui até agora né, e eu não consigo resolver Vamos lá, já marcou ali ó Ai, vou tomar bastante dano, vou ficar segurando assim Ok, vamo botar aqui ó Focou lá no tabana dele Suave, suave neném Vamo tancando hein Pegamos aqui Ok Agora foi o seguinte Corredor de novo com esqueletinhos Gastou zap ali à toa, não entendi Ok velho Vou ter que gastar essa cabana aqui, senão ele vai me lascar velho Já vou forçar de novo ele Deixar a mosquiteira aqui guardadinha Vou pegar aqui ó, puxar o esqueleto pra gente distrair Ok mano, distraímos legal naquele pique, o negócio tá doido Tá bom ainda hein Vamos tentar proteger Ah mano, eu não consegui proteger a mosquiteira ao ponto final Morteiço Ok velho, morteiro focou lá na cabana Tá suave, isso tá dando bom pra gente Tamo conseguindo driblar esse vagabundos né Vamo lá Vamo botar aqui ó Vamo que vamo papai Faribol Farender rola Agora eu tô ferrado porque Ah mano Pelo amor de Deus cara 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 Jogamo bem pra caramba no final Fazer cagada dessa Não senhor, não meu Deus Agora Beleza né Fazer o que? Fazer a parte da vida Perder Fazer a parte da vida Vamo que vamo O negócio é o seguinte Ah próximo eu ganho cara Próximo eu ganho Naquele pique hein Vamo que vamo Gente do céu Eu vou contar mais ou menos aí O que aconteceu com o golpista né mano O cara que me deu o golpe lá Cheguei lá né mano Pra pegar ele Aí eu falei Aê pô Lembra de mim e tal Pá Pareira com pô duro Não, não lembro não Pá Eu falei Ah você não lembra de mim não cara Você me vendeu uma placa Eu te vendi uma placa Falei Ah pera aí e tal Você não vendeu a placa não né Aí eu cheguei e falei pra ele assim Pô Então olha aqui esse vídeo aqui Eu gravei de você Por essa você não esperava né Que eu gravei o vídeo do rosto dele galera Ele não sabia que eu tinha vídeo dele Então mano Não tinha como ele falar Que eu teoricamente não tinha Negociado com ele né Porque eu tinha prova suficiente Tá ligado E foi o que aconteceu mano Aí O cara não tinha o que falar Ele ficou tipo Meio que né Numa Numa arapuca sem fim Aí beleza Beleza Conversa vai Conversa vem Desenrolando Mano Fiz ele Me devolver o dinheiro Tá ligado Fiz ele devolver o dinheiro Com a promessa Que eu não iria chamar a polícia Mano o cara ficou louco O cara ficou Doido Que Gustavo lá gravando mano O meu outro amigo também Tava tipo dando uma de durão E pá E a gente né Ficou naquela tensão Porque o cara ele podia chamar A qualquer momento Um amigo dele né E esse amigo ser um bandido Alguma coisa do tipo E foi o que aconteceu né Velho A gente ficou naquele cagaço E pá Mano Pera aí Ele é com um pão duro E agora eu tô lascado Porque Esse cara tem um push forte agora Tem um push forte Muito forte Dá pra defender Dá pra defender Ele vai botar mini peca Fireball Não Agora ele tá lascado Tomou muito Tomou muito Tem esse caô aqui não papai Mosquiteira bem Aqui Segurar esse cara Segurar ele agora Ai caralho Meu Deus do céu Errei Push Ops Vamos fazer o que Agora focou lá em cima Tamo suave Muito bom galerinha Não quer sair minha carta mano Sinal de hi-fi meu parceiro Sinal de hi-fi meu parceiro Sinal de hi-fi mano Agora que eu ia ganhar o cara Velho Ah mano Olha isso cara Olha isso cara Mano Não dá sinal de hi-fi Por favor Por favor mano Por favor mano Eu só te peço isso velho Ah cara Pelo amor de Deus mano Olha essa internet Velho Não aguento mais Não aguento mais gente Não aguento mais mano Por favor velho Não aguento mais a minha internet Gente Eu entrei em contato Velho Eu entrei em contato Vou mostrar pra vocês Aqui mano Eu entrei em contato com a minha internet Mano A minha internet tá muito ruim galera Eu não sei o que tá acontecendo mano Eu perdi Cara Eu só tô perdendo mano Como que eu vou fazer live hoje Tá brabo velho Sinal de hi-fi o tempo inteiro mano Pô Aparece até a internet da xuxa discada Vamos discar a conexão xuxa Só para baixinhos Isso já é só para baixinhos né Vamos economizar elixir né Ai mano Não dá pra economizar mais elixir aqui agora Porque esses esqueletinhos tão batendo né Opa Predict Vai Estoura Estoura esse mega Estoura esse mega Vamos que vamos A internet vai e cai de novo né Agora tomei muito na torre velho Não até que não tomei tanto né Mas Pancada foi grande papai Ele não tem elixir pro mega Agora ele teve mano Ah cara Vagabundo velho Vou tomar muito dano Vou perder a torre velho Infelizmente perdemos a torre Mas Ainda temos a chance de jovar Vai Corredor bate Era só mais um hit corredor Olha isso Erramos o puxão aqui velho Isso aqui tá perigoso Um esqueleto gerado A gente vai ter que defender mano Ah Não vou deixar você Bater aqui de novo né Mosquiteira bem aqui Panca ele Ah mano A internet tá com muito delay galera Eu boto a carta Não sei se vocês estão percebendo Tá saindo mó tempão velho Mó tempão depois mano Que que é isso cara Que que é isso mano Três derrotas Por causa do sinal de wi-fi Cara Não Eu não acredito mano Eu não acredito Eu vou lá na internet hoje Eu vou lá no meu sistema de operadora de internet Eu vou tacar o pau cara Eu vou tacar o pau nele Irmã Eu tô Põe o puxão agora Pelo amor de Deus Daqui a pouco eu vou quebrar alguma coisa minha Por causa dessa internet velho Foi isso aí rapaziada Deixa o like Eu tô muito bravo mano Eu tô muito bravo Eu explodiu o reputador daqui a pouco hein Valeu